Música Alunos, quando o professor sai da sala? Alunos, eu já volto, se concordem Ok, fica mexendo no celular Ok, faz festa Solta o som aí, DJ Ok, perde as respostas Alguém sabe o número 7, quem construiu a arca? O responsável Vamos parar de fazer bagunça Eu vou anotar o nome de vocês Ah, vai encher o saco da tua mãe Foi tu que pediu, então Putz, se inscrever no caderno é errado Ah, só falta de brincadeira Porque fica cuidando a porta Professor Davido Que brincadeira Que bagunça é essa aí